De volta com o Bate-Papo Esportivo aqui na TV Horizonte. Se você está precisando de uma proteção veicular ou não está satisfeito com a sua proteção veicular, procure a BemProteg. Eu estive lá para saber quais são os benefícios que a BemProteg tem para oferecer para você. Pessoal, estou com o Gleitson aqui na BemProteg. Vamos entender um pouquinho por que as pessoas têm que fazer proteção veicular na BemProteg. Quais são os benefícios da BemProteg, Gleitson? Então, Moreno, hoje nós temos proteção contra furto, roubo, colisão, PT e temos dois grandes diferenciais que poucas associações do país têm, que é o fenômeno da natureza, quando seu veículo é sinistrado através de um fenômeno da natureza e também 15 dias de carro reserva. Poucas associações e seguradoras do país têm. Então, pessoal, ligue lá no 39725000 ou então pelo site www.BemProteg.com.br e faça já a sua cotação. Então, pessoal, faça a cobertura do seu veículo com a BemProteg, ligue no 39725000 e faça uma cotação. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos falar agora do Cruzeiro. Volante Lucas Silva, que não teve seu contrato de empréstimo renovado com o Cruzeiro, se despediu dos jogadores na Toca da Raposa e também mandou uma mensagem aí para a torcida. Despediu dos amigos dele. Com a bota nessa aí. Eu tô com a opção. Olha a bota dele. Deixa eu te falar. Tá velho. Não, não. Não, não. É meu filho aqui. O que eu queria contar? Ele só tá com essa barra aqui porque ele me guia lá, uma barra grande. É. Só tenho que agradecer a diretoria, a comissão técnica, os funcionários e aos meus companheiros de clube por tudo neste período. Agradeço ao torcedor pelas mensagens de carinho, pelo reconhecimento do meu esforço e a consideração com esse gigante que é o Cruzeiro Esporte Clube. Bom, Lucas Silva, ontem a gente comentou aqui também, Guilherme, essa saída do Lucas Silva, pegar a sua opinião, que está lá sempre no dia a dia do Cruzeiro, vai fazer falta para esse grupo do Cruzeiro, tanto dentro quanto fora de campo, porque fora de campo a gente vê também que é um jogador que era muito querido pelo grupo. Sim, ele tinha uma amizade muito forte com alguns jogadores, Thiago Neves, a própria comissão do Cruzeiro, eu digo a comissão fixa, os funcionários do clube que trabalham há muitos anos, que conhecem o Lucas também de longa data, o próprio Geraldinho, Doquinha, o pessoal que cuida dos atletas, então é um jogador que vai fazer falta nos bastidores e também dentro de campo, tanto que o Mano trouxe o Jadson no começo do ano e tem, utilizou o Jadson ontem como no treino, como essa peça aí para tentar substituir o Lucas Silva, que já era esperado a saída dele, né, Breno? Fala-se no Benfica, clube de Portugal interessado, a imprensa mexicana também já destacou aí o interesse do Tigres e do próprio América do México, vamos ver aí o que o Lucas Silva vai definir a respeito do seu futuro junto com o Real Madrid, para ver onde ele vai jogar na próxima temporada. Agora, Vinícius, ontem a novidade foi o retorno do Robinho às atividades, né, e aí começa a criar uma certa indefinição de como é que vai ser esse meio de campo do Cruzeiro, porque tem muita gente, de novo a gente fala sobre a questão do elenco do Cruzeiro, na ausência do Lucas Silva, o Mano num primeiro momento colocou o Henrique junto com o Jadson, o Ariel Cabral não perdendo uma vaga aí, Marquinhos Gabriel e Thiago Neves, o Fred com David, mas aí na hora que tiver aí liberado o Rodriguinho, o Pedro Rocha, o próprio Robinho que já voltou ontem. O Edilson que não treinou o campo. Isso é para a lateral, quero tentar desvendar esse meio de campo, quem que você acha que vai ser o meio de campo ideal para o Cruzeiro hoje, em plenas condições, todos os jogadores? É, primeiro que vai ter um bom tempo de treinamentos para o Mano poder observar, então essa disputa ela vai acontecer muito em função desses dias de preparação. Bom, pelo que aconteceu no primeiro semestre, eu daria mais oportunidades ao Jadson como segundo volante, era uma das principais carências do Cruzeiro, não estava funcionando essa peça, nem mesmo com o Lucas Silva funcionou tanto, com o Ariel Cabral muito menos, eu voltaria com o Henrique e com o Jadson, fazendo essa função. E aí no meio de campo, mais para frente, aquele trio de meias, acho que tem que ser Thiago Neves, Robinho e Marquinhos Gabriel, em termos de potencial. É claro que no final do primeiro semestre, todo mundo já estava caindo de rendimento e isso foi notório, tanto que o Cruzeiro conseguiu resultados muito ruins. E lá na frente é o Fred mesmo, voltando, é o jogador da referência, é o matador. Mais importante, Breno, é esses jogadores agora voltarem com confiança, por conta desse tempo de pausa, a parada foi muito benéfica para o Cruzeiro, a esperança é essa, que o Cruzeiro volte à confiança, porque você citou várias opções. Opções é o que não falta ao Cruzeiro, o elenco é muito bom. Agora, mais episódios fora de campo agora, Bira, os conselheiros do Cruzeiro, juntamente com os sócios pedindo aí na Justiça a saída do Itaí Machado, colocando que em algumas situações, até da própria Lei Pelé, entre outras coisas, ele não tem um perfil aí, já que ele tem alguns problemas também, trabalhistas. É questão de estatuto, o que acontece, o estatuto do Cruzeiro, ele prevê o seguinte, que o clube não pode contratar uma pessoa que já tenha sido condenada por algum... Com antecedentes, né? Na verdade, não seriam antecedentes, porque se a pessoa ainda está sendo julgada, você não pode falar que ela é culpada porque ela tem o direito de defesa e tal, todas essas coisas. Mas, ao estatuto do Cruzeiro, ele prevê que uma pessoa que já tem uma decisão transitada e julgada na Justiça e que tenha sido condenada, não possa trabalhar no clube. E aí é o caso do Itaí Machado, que tem algumas decisões na Justiça do Trabalho, né? Então, por isso que esses conselheiros se uniram aí e entraram na Justiça pedindo para que o Itaí Machado deixe o clube. Na verdade, isso não é uma novidade. Já havia se falado a respeito disso há algum tempo, criticaram, então, a entrada do Itaí Machado. Mas os mesmos conselheiros que criticaram tiraram fotos durante algum momento em títulos. Então, a gente sabe que o Cruzeiro precisa, sim, passar por uma limpeza, vamos falar de forma clara, porque tem muita coisa errada. Mas a gente tem que entender também que há muita política por trás disso. Quem quer que os dirigentes saiam, porque também tem algum outro tipo de interesse, não é só o interesse pelo clube. Obviamente que eu sou favorável a todas essas investigações que estão sendo feitas e que se provadas, na minha opinião, se há alguma coisa, algum desvio de conduta, esses profissionais deveriam ser afastados até que, de fato, seja completa toda a investigação. É o que não tem acontecido. Enquanto não houver essa decisão de afastar essas pessoas, o clube vai viver essa efervescência toda, esses bastidores inflamados e não vai ter paz e isso vai influenciar dentro de campo. É preciso pensar mais no Cruzeiro do que pensar no próprio umbigo. Pois é, Biro, era isso que eu ia te perguntar. Será que num momento como esse, para poder pelo menos dar uma tranquilidade ao Mano Menezes, porque o jogador falar que não está sendo impactado por isso, não existe isso. Ele está vendo na mídia, até porque o noticiário do Cruzeiro só fala disso. O próprio Mano diz que influencia. Não tem jeito. Será que não era melhor até, de repente, a própria diretoria tomar posição e, de repente, pedir para poder sair, para poder ter uma tranquilidade de todo mundo de estar, de repente, averiguando as coisas sem aquela pessoa que está participando daquilo estar presente? Não seria melhor? É, eu até disse isso aqui na terça-feira. A situação do Cruzeiro é muito grave e eu acho que é o momento de se pensar na instituição, no clube, né? Então, o que tem que ser feito? Junto à oposição, a situação é difícil, é difícil, mas tem que pensar no clube. E o clube precisa de ser beneficiado. Enquanto essas pessoas estão sendo acusadas, e está aí, pede para... Fala, olha, eu vou me afastar, então, até que tudo seja esclarecido. Se você não deve nada, acabou, vai voltar ao normal. O que precisa agora é a união de todos em prol do clube. Porque se essa união não existir, olha, a tendência do Cruzeiro é piorar mais ainda. E só para finalizar, um beijão para o Matheus, meu filho, que está lá nos assistindo hoje, não foi na escolinha, foi no médico, no oftalmologista e não pôde ir à aula. Um beijão para você, filho. Tá aí. Agora vamos dar uma passadinha, então, com a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa. O Antônio Alexandrino, de Nova Lima, comentou aqui que o Cruzeiro só consegue tocar a bola até o meio de campo. Daí para frente, não consegue trocar cinco passes. Coisa simples e básica para se jogar futebol. Veja como joga o Fluminense, com jogadores que, com o Mano Menezes, não jogariam neste time do Cruzeiro. Samuel de Perapora, um abraço para você, Samuel, que sempre participa com a gente. Falou que assiste a gente todo dia, que é um show, programa. E essa ação de marketing do Cruzeiro foi demais. O melhor foram as respostas da Nação Azul, que mostrou a indignação dos torcedores. Vamos apoiar o time e que os diretores possam ser excluídos do nosso Cruzeirão Cabuloso. Guilherme, o Cláudio faz uma pergunta para você. Ele quer saber qual o ataque que você acha ideal do Cruzeiro para o jogo contra o Atlético. Um abraço, obrigado aí pela pergunta. Eu acredito que o melhor meio-campo, eu já tinha até falado isso, essa trinca ofensiva com o Fred, é o Robinho, o Thiago Neves e o próprio Marquinhos Gabriel, que jogaram bem. Para mim, seria a formação ideal com o Fred na frente. Tá aí. Vamos falar mais de Cruzeiro no último bloco. Mas agora eu tenho um recado para você que quer se locomover em Belo Horizonte, com rapidez, tranquilidade e segurança. Cansado de ficar parado no trânsito? Com a Coopertax, você tem segurança com motoristas qualificados, comodidade e pontualidade. Com acesso à pista do móvel, você não vai ficar horas parado no trânsito. Baixe agora o app ou ligue para a central e peça o seu Coopertax. Ah, e pelo app você tem até 30% de desconto. Coopertax, um jeito novo de se locomover. Pessoal, se você precisar de um táxi, você já sabe, né? Chame a Coopertax, motoristas treinados e capacitados. Carros limpos, garantia de viagem tranquila e segurança. Baixe agora aí o aplicativo, o app da Coopertax. É bem simples e você vai ganhar ainda um desconto de até 30% nas suas corridas. Ou entre em contato pela central no 3421 2424. Vá com segurança. Vá de Coopertax. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando do Atlético. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti